Meu nome é Favela, agora é sério. Olha aqui o assessor de comunicação do evento, o senhor Washington do Baixo. O senhor na verdade é um assessor ou um office boy de luxo? Assessor, né? Assessor? De comunicação? Se Deus quiser, né? Mas o senhor não vai em busca de projetos, essas coisas? Isso não é o papel do assessor, não é? De comunicação? É, mas é... Na verdade é um desvio de função, então, né? Não. Estou como assessor, mas tem que representar ele, de outro deputado federal, estadual. Por exemplo, o site da prefeitura, o portal da transparência, ele não está no ar ainda. Não, a gente está revendo essa questão. O portal da transparência, quando que ele vai estar funcionando? O mais breve possível, acredito, meu Guto. Uma data? Não posso te falar porque eu estou acertando. Nós estamos vendo lá com o prefeito, tudo direitinho, para a gente fazer uma coisa bem feitinha. Então isso não é um pronunciamento, isso é uma coisa de evangélico. Breve o Jesus voltará, breve o site vai estar no ar. Não precisa exagerar. Que fase! Que fase, hein, gente? Washington do Baixo. É mole? Que fase! Que fase! Que fase! E qual-ninho? Que fase! Queieаты! � appites! Saquiário! Saqui! Saqui!